Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meus amores. Pra mim agora é bom dia. São 8h51, dia 18, quinta-feira e nós chegamos no 29º Baby Step. Caminhando e cantando e seguindo a canção. O Baby Step de hoje é tão tranquilo que nem gastem no site. Mas eu vou lá olhar pra mostrar pra vocês que nós estamos chegando na reta final, graças a Deus. Ah, gente, eu tô de blusa de frio porque aqui tá fazendo muito frio, aqui em Belo Horizonte. E aí, onde vocês moram? Como que tá o clima? Aqui tô fazendo bastante frio. Enfim, ó, tô descalço, gente. Tô de roupa, toda vestida dos pés e a cabeça. Passei um batom vermelho pra poder alegrar o dia e já limpei os hotspots, já limpei a minha pia. Limpei a minha pia, não. Guardei as vasilhas porque tem as vasilhas do café da manhã ainda. Dei um jeito no meu cabelo. Isso aqui já é um dia seguinte, tá, gente? Tô adorando. Ai, meu cabelo já tá bonitinho, modéstia à parte. Conta pra mim, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão conseguindo fazer as rotinas todos os dias? Eu aqui em casa não consigo ficar calçado o dia inteiro, gente. Fala, é leite que me desculpe. Mas eu visto... Tô deixando minha roupa separada pro dia seguinte. Limpeza rápida no banheiro, guardar as vasilhas toda manhã, brilhar a pia à noite. Não é todo dia que eu consigo, né? Gostei esses dias. Mostrei o vídeo aí pra vocês, que eu cheguei tarde da igreja e não deu pra lavar as vasilhas. Fui dormir com a pia suja mesmo. Arrumar cama todas as manhãs, tô conseguindo fazer. Os hotspots também eu tô conseguindo fazer. Eu acho que o que eu não faço mesmo é ficar lendo os e-mails do Flylady, que é muito e-mail por dia, e calçar os sapatos todos os dias. Agora chega de papo, vão lá pro site ver o que a gente tem hoje. E eu vou mostrar pra vocês o mini control journal. Ficou pronto, tudo, tudo. Mas primeiro, vamos lá pro site. Gente, olha só, tá acabando. Dia 30, vamos lá pro dia 30. E aí ela fala o seguinte, olha, olhe para o seu calendário no próximo mês. Alguém tem algum aniversário ou algum evento? Muitas vezes esquecemos de enviar cartões ou comprar presentes porque temos tantas coisas pra fazer e então nós temos que sair correndo de última hora pra conseguir comprar uma lembrança. Coloque isso na sua lista de compras. Assim, você pode comprar cartões e presentes com antecedência no dia de rua, que é o dia de quinta-feira, né gente? Daí, ela fala aqui sobre a rotina matinal, a rotina da tarde, a rotina antes da cama e a dica Fly. A dica da Fly Lady é que no dia 27 de cada mês, ela verifica o calendário do próximo mês e todas as datas importantes. Isso me dá tempo para ter, para comprar cartões e fazer planos de jantar para essas pessoas especiais. De cada vez, nos impede de viver num caos. Seu plano semanal básico vai lhe dar tempo para voar e se divertir. Não falei pra vocês que o Baby Step de hoje era tranquilo? Você vai pegar a sua agenda, vai ver no mês que vem quais são as datas importantes de aniversários e já deixa tudo marcado. E se você precisar comprar alguma coisa, já deixa agendado também. Por exemplo, você pode deixar agendado aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário das mães, dos pais, dos maridos. Você já pode deixar tudo agendado. Por exemplo, eu gosto de comemorar todo o aniversário. Eu gosto de fazer alguma coisa temática. Então, eu já sei que 3 anos de casada é boda de trigo ou de couro. Então, eu já começo a pensar. Sim, gente, começo a pensar com antecedência para eu me planejar bastante. E é assim que tem que ser com tudo. Só que, né, fazer isso com tudo é meio difícil. Planejar com tantos meses de antecedência. Mas tudo bem. A gente tá aqui pra aprender, não é? Eu tô aprendendo junto com vocês. Então, vamos tentar nos planejar todos os meses pro mês seguinte e assim por diante. Lembrando, a missão de hoje, a missão é tirar todas as coisas vencidas. As coisas vencidas e velhas do seu banheiro. Lá no meu blog, que já tá tudo traduzido. Para o banheiro, separe 10 minutos para jogar fora os cosméticos e perfumes vencidos. Se você tem esses itens que você não tem usado por mais de um ano, mas eles ainda estão no armário, é hora de se livrar deles. Vamos jogar fora os batons, máscaras e sombras que temos guardado desde o ensino médio e faculdade. A chave para... A chave para o que não manter é... Se você não tiver usado nada no ano passado, jogue fora. A maioria dos cosméticos têm uma vida útil, data de validade, limitada e estão apenas servindo de casa para bactérias. Isso também se aplica a loções e hidratantes. Ouviram, meninas? Então, graças a Deus, já tô com esse hábito de tirar as coisas vencidas, porque como já tem mais de um ano que eu faço Fly Lady, tô recomeçando agora, algumas coisas eu já criei o hábito. E também, a maioria dos meus cosméticos estão ficando aqui nesse guarda-roupa, né? E eu já distralhei tudo no dia que eu estava arrumando. Então, yeeey! Estou livre da missão de hoje. Mas vocês não, hein? Se vocês não tiverem feito... Se vocês não tiverem feito, corram lá pra fazer, tá, gente? Ih, eu fiz o Control Journal pequeno. Olha onde que eu fiz! Reaproveitei... Eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó. Reaproveitei um álbum fotográfico. Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. E já já tem o vídeo do Foco do Dia. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!